Aprofundar isso, presidente, não seria muito mais, hoje em dia se fala em globalização, todo mundo quer ser prático, aprender inglês neste mundo de internet, não é muito mais fácil. Inclusive, quando estive lá agora, me dá a impressão que tem mais gente que entende inglês em timor do que português. Ah sim, segundo a óptica, eu creio que aqui o Brasil também está, está, como é que se diz, tem uma grande vizinhança com países de fala espanhola. Esta globalização aqui no sul da América, deveria dizer que porque é que o Brasil ainda continua com, ou então, todos os povos do mundo. Eu acompanhei durante a guerra, em 80 e tais, o problema da União Europeia, uma discussão ali em que o François Mitterrand até disse, estamos a ser invadidos, estamos a ser colonizados pela cultura americana. Portanto, mesmo nesta globalização, eu penso que a identidade, o sentir-se que é qualquer coisa, o sentir-se ele mesmo, deve ser preservada, deve ser preservada. A globalização fala-se muito quando se liga à economia, quando se liga a isso tudo, mas eu penso que o ser humano deve ser mais assistido, mais compreendido e não se pode viver do material, não se pode viver, eu fui suminharmos ao Tóquio, muitos falavam de Tóquio, agora estou a conhecer São Paulo, que é uma megalópolis, mas eu mei toque desenvolvido, não sei que eu fui para lá conhecer frieza, eu conhecer concreto, conhecer portanto uma floresta concreto em que a gente ali perde, perde-se como ser humano. Eu não sei, talvez seja a demagogia de países subdesenvolvidos ou agora acabados de ser paridos de um parto difícil na luta pela independência, mas eu penso que não será por considerações de globalização, considerações, porque estamos ao mesmo pé da Austrália, que tenhamos que falar inglês. O timorense, se de alguma coisa pode orgulhar-se, pode-se orgulhar da sua facilidade de aprender línguas. Então, nós não vamos impedir que o inglês seja ensinado num nível que capacite o timorense a ter comunicação com os países da Ásia, com o mundo inteiro, pois. Mas não queríamos ser tão, vamos dizer, tão virados ao futurismo que é irreal, irrealista para as nossas condições, porque se falarmos o inglês, não será toda a gente que vai passear à Austrália, nem os australianos vão para lá e toda a gente vai se comunicar com eles. Agora, no entanto, a população...